Aí subiram a Mikasa pra Vitinho e Vitor Real, tá valendo, vem Tavinho, Amauri, olha o Tavinho, cara, quase que essa bola passa, Breno. É, mas o começo de jogo é assim, né cara, por mais que já fizeram a primeira partida, e é a primeira agora do Tavinho, né, já fez a primeira partida junto com Amauri, é a primeira agora do Vitor Real e do Vitinho, dá um, até o terceiro, quarto ponto ali, começa com o giro um pouco baixo. Então agora, já encaixaram ali, já retomaram o serviço, um a um, Amauri pro saque, buscando o Vitinho. Vem aí o ataque do moleque ousado, e ele mostra toda a sua habilidade. Com toda a ousadia e toda a alegria, né, parafraseando aí o nosso querido Tiaguinho. Ele é um moleque ousadinho, é de fato, né cara, ele não tem medo de cara feia, ele encara mesmo, vai pra cima da marcação. Não pode temer, né, tem que ir pra cima mesmo. Pinta e borda e deita e bola, né, vem ele no saque, em cima do Amauri, Amauri, Avinho, levanta, Amauri, também solta a magia. Olha, posso dizer pra vocês que esse é o duelo dos dois melhores jogadores revelação do ano 2023, hein. Atenção. Amauri de um lado, o Vitinho, o moleque ousadia do outro, fora o Felipe Índio, mas hoje dentro de quadro esses dois aí são fenômenos. Felipe Índio jogando juntos, né, duas revelações. E aqui gladiando o moleque ousadia e o Amauri, aí Vitor Real, tenta o love pra cima do Amauri. Já mapeou, chama o Tomarão, voa do Toma, bola de primeira do moleque ousadia. Vem Tavinho, de novo, essa Mikasa não quer cair, fica emocionante, o Rani, bola espetada, Vitor Real, deu de cara na rede. É cara, eu gosto muito de ver o Vitor Real perto da rede, assim, quando ele dá uma balançada, cara, ele nem tem um pescoção de mola, que é coisa absurda. É, a bola boa dele é aquela diagonal curtíssima, né, ele faz ela quase que desfilar em cima da fita e cair do lado de lá. Aí Vitinho, Vitor Real, levanta, vê o moleque ousadia, solta o pingo de ombro. Tavinho, balança, quebra defensiva, arrebenta a marcação. E já tá do outro lado da quadra, né, tanta confiança, já jogou a diagonal curta, antes da bola, já tava passando do outro lado da rede, Vitão. Sem lero-lero, né. Sem coré-coré, e não pode vacilar, porque os caras põem na areia mesmo. Vem de novo a bola ali do Vitor Real, vem Vitinho, balança, toma, cara, toma, que é de graça, essa bola foi categoricamente escolhida onde ela ia cair, né. Exatamente, lá na quina, lá na ponta, na divisória da linha lateral com a linha de fundo. Vem aí o Vitor Real, em cima da Mauri, Tavinho, levanta, vem a Mauri, bota pra baixo. Até chegou na bola o Vitor Real, mas não conseguiu dar sequência nela. Uma pancada pra baixo, né, então, qualidade que ele deu nessa bola também. Mesmo estando em cima do lance ali, o Vitor Real não conseguiu dar qualidade pra levantada do Vitinho. Galera perguntando, Brice Sandrinho é um... Daqui a pouco, tá. Vai ter mais um jogo. É o oitavo jogo, né. Próximo jogo é Saldanha, Gabrielzinho, Franco e Neguebinha, aí sim, Índio e Felipe contra Brisa e Sandrinho. Sobe o Vitinho, ponto. Mais uma pancada pra baixo, né, dessa vez o Vitinho, agora não deu defesa, cara, de tão forte que essa bola veio, não deu defesa dessa vez. Preparando ali pro saque agora o Vitinho. Vem lá o moleque ousadia. Faz a levantada aí o Amaury, meu pai do céu amado. O que que o pescoço faz, cara? O que esse pescoço faz? Escolheu tanto o pescoço ali, cara, olha pra você ver no detalhe. Os braços, cara, lá em cima, o pescoço lá embaixo, cara. Até perigoso de tocar na cabeça e esbarrar nas mãos. Percebe, Vitinho. Ó, o Vitinho com a possibilidade. Subiu ali o Amaury pra tentar fazer o bloqueio, mas desistiu, foi aquele famoso fake, né, ele foi, voltou, aí deixou a quadra toda pro Tavinho. Aí não deu, não conseguiu recuperar tempo de fazer o levantamento. Seguindo o jogo, o Vitor Real pro saque. Buscando ali o meio de quadra, cara, e deu, deu confusão, viu? Aqui ele faltou o churrasco pra eles combinarem quem vai nessa bola. Tavinho entrou pela frente, Amaury tentou entrar pela parte de trás ali, mas... Deu, não deu muito certo, não. Seis a sete é o jogo, mais um saque. Agora buscando claramente o Amaury, que subiu pra atacar. E só colocou no vazio, Vitão. Fez muito bem agora o Amaury. Muito bom jogador, né? Sentiu vazio, viu que ali tava, dava pra ele colocar. Ele só empurrou com tranquilidade, não precisou forçar demais. Que eu já tinha certeza que essa bola ia cair. Então agora, seguindo o jogo, vem o próprio Amaury pro saque. Vamos ver se ele vai continuar fazendo no vitinho. Assim ele fez. Levantou o Vitor Real. Toma. Covarde. Toma essa acelerada ali. Muito covarde essa acelerada de bola. Ninguém me contou, eu vi. Olha isso, cara. Fez o Gary Knight. Vou falar todos os bordões agora do Vitor Covarde. Ele foi serelepe pimpão pra essa bola. Aí o cara lá do outro lado ficou de pereré pão doce. Ele pimba, bota a bola lá na paralela atrás das costas do Vitinho e pede tempo. Só informando aqui, ô Vitão. Manda lá. A galera que tá aí na live. Nesse momento tá acontecendo a categoria intermediário lá nas quadras auxiliares, né? Então temos três quadras rolando. Três não, duas quadras, né? São três, tem uma aqui atrás também. É, não tô falando porque a quadra dois aqui, por enquanto, é intermediário. Eu acho que eles vão acabar fazendo algum jogo ou outro da categoria profissional. Ah, porque o pessoal tá crescendo lá, né? Então, galera, rolando a categoria profissional. E ao fundo, nas quadras auxiliares, aqui na Arena Porra do Sol, rolando a categoria intermediário que o Wesley, cabeça de caixa d'água, já ganhou a primeira. Aí o chá que ataca é dado certeiro. Serelepe pimpão ali do Vitinho. O moleque ousadia vai pintando e botando, descendo mais um chá que você vai vendo comigo no replay, ó. Veja lá, veja lá, pimba! Não volta mais. Sete e nove é o jogo, faz valer o pedido de tempo. Vem a bola ali pra cima do Amaury. Tavinho, levanta o Amaury, cara. Ele é babusa. Ele pinta e borda, deita e rola nessa bola de pingo pra trás. É uma magia louca o que ele faz, né? Brincadeira, é quando ele não tá pintando, ele tá bordando. De leve, né? Aí o saco em cima do Vitinho. Vitor Real, levanta. O moleque ousadia tentou meter um malabarismo ali, foi parado pela defesa do Amaury. Tem o troco, hein? Tem o troco. Vem Vitinho no voo da Águia. Tavinho pegou. Vem no contra-golpe, Vitinho. Vitor Real, levanta. Moleque ousadia tentou aqui na rede. Depois de um rali que foi, voltou, voltou e foi. Ele ainda tenta sair, mas na hora da aterrissagem ele bate no bordo inferior da rede. E a arbitragem sempre atenta. Parou e marcou. É, a equipe de arbitragem tendo trabalho, mas sempre muito ligado, né? Não pode dormir. Camarão que dorme, a onda leva. E leva embora, né? E de novo o moleque ousadia. Tem defesa do Amaury. Vitinho balança, bota pra cima. Vitor Real acelera. Castiga o adversário nessa bola de segunda. Não deu tempo de reposicionar, né? Pra gente entender qual que é a velocidade do jogo. Às vezes na TV, às vezes no celular, fica um pouco mais lento até, né? Eu tenho essa impressão que uma vez eu fui no evento de Fórmula Truck, na televisão parece que são lentos, mas é ultra rápido, né? Então, aqui, cara, ao vivo, é surreal. E tanto não é à toa que essa arena tá lotada, sold out, lotou, está pulsando a arena. E mais tarde tem DJ Ronald, cara. O filho do fenômeno. Coisa linda, né? Bola passou do Pequenius ali de graça. Pega na fita, Tavinho levanta, Amaury saculeja o pescoço, tem Vitinho na defesa. Vitor Real levanta, toma, quer de graça, essa bola vai voltar pra fora. Eu vi o frio da espinha de Vitor Real subindo, cara. A olhada que ele deu pro Vitinho aqui. Pô, irmão, você ficou lá na frente. Me ajuda aqui no fundo também. Eu só vi assim, ó. Olha lá no detalhe, agora ele vira, ele vira, cortou na olhada, ele dá aquela olhada assim, meu irmão. Fumindo naquele tiro, 45 na testa do Vitinho, né? Tem de novo ali, Amaury, boa levantada. Pô, tá vindo, meu pai do céu. Esse cara parou no ar, irmão. Eu tô de frente pro crime, esse cara parou no ar, Gabriel. É, loucura, cara. Até lembrei do nome daquele lago lá de Brasília. Parou no ar. Ai, meu pai do... Foi ruim, mas foi rápida. Não, ninguém ouviu, graças a Deus. Graças a Deus, segue o jogo. Só as 10 mil pessoas que estão ligadas. Só, segue o jogo. Meu pai do céu. Jesus, o Amaral José. Bençãoa essa criatividade aí. É bem ventiquinha. Dá uma segurada aí, por favor, meu irmão. Ai, jogador. 10-12. Que vale a resenha, né? 10-12. Tão vendo o Tavinho. Maurinho levanta. O Marão voa novas a bravacho. Você, no lugar do Vitinho e do Vitor Real, o que você faria pra defender um Shark desse? Ah, eu chamava a polícia, né? Eu me esconderia, cara. Chamava a polícia. A bola bater em mim não dói demais. Aquele paredão de escudo que tem quando o juiz vai sair do estádio. É, que levou. Só daquele jeito. Aí o Vitinho, bing, essa bola pra trás e ela fica na fita. Uma desacelerada ali também se passa. A Mauri tava ligada aqui no lance. Talvez chegaria inteiro nela. Não vai se achando aí dentro da partida. Vão até variando, mas a gente sabe que pode muito mais. Aí o Vitinho e o Vitor Real, mas de compensação o lado de lá tem Tavinho e a Mauri aí ensobrando. Nadando de braçada. Vem pedrado ali pra cima do Vitinho. Bola pra cima. Vitinho fez a passagem. Vem contra-golpe do Mauri. Vem contra-golpe do Mauri. Pra fora, né? É, cara. E equipe de arbitragem aqui na quadra 1 maravilhosa, né? Temos árbitros de linha também. O de rede e o árbitro principal. Bom, equipe totalmente focada pra não deixar passar nenhum detalhe despercebido. Quem não passa despercebido é esse tubarão voador aí, cara. É esse que não passa despercebido. A olhada do Vitor Real, cara, pra rede. Se for essa bola, tinha que ter dado uma triscada na rede. O melhor olhou, mas não foi dessa vez. A Mauri no saque. Recebe. Vitinho. Vitor Real. Vamos ver o que ele vai fazer. Paralela, boa, hein? Porém, nada. Não tem nada de porém, cara. Não tem bola perdida, Vitão. Agora sim, agora sim, o Vitor Real ativou o modo balançada. Soltou a bola de segurança dele, né? Dessa vez não foi fake news, Vitão. Foi real. 12, 15 é o placar. 12, 15 é o placar. Aquela combinada ali, né? Pra poder sacar. Vem o Vitinho. Buscando. A Mauri. Vitinho de novo. De segunda acelerou o Real. Levantou o Tavio. Vamos, a Mauri. Ficou na rede. Subiu, balançou, mas ficou na rede. A galera... É, cara. A galera foi mochando aqui. Acontece nas melhores famílias. Que loucura com doideira, né? Que loucura com doideira. Agora aquele... Um cara de vermelho no cantinho, ali do lado do... É o ET, né? É, cara. Ele já jogou demais. Tem jogado... Tem jogado quase sempre com o... Com o Aulus, né, cara? Eu cheguei a ver ele em uma etapa de estar feio com o Aulus lá de fora. Mas se veio só prestigiar. Eu acho que ele jogou convidados ontem. Ah, entendi. Bacana. E se eu não me engano, ele jogou também o qualifaz. Só que ele caiu nas quadras lá de trás. Então a gente não teve a oportunidade de ver ele. Geralmente ele joga com pato atualmente. Com pato, né? É o ET e pato, é. Ah, entendi. Bacana. Só tô vendo ele aqui na arena hoje. A arena é tão lotada, cara. Às vezes quem tá na live aí não tem a visão. Porque a arquibancada tá aqui do nosso lado, né? Então a gente sente essa pulsação toda aqui vindo da arquibancada. E do outro lado, é esse que tá pegando aí, ó. Onde tem escrito Tinhaga, Futebol e Cup. É o local mais suave. São os camarotes, né? Então não fica tão lotado. Você vai vendo no replay aí o moleque ousadia descendo o Shark Attack. Diminuindo a diferença. O jogo que era com uma distância confortável. Tá 15 a 16, tá? 15 a 16. Vitinho e Vitor Real vão buscando se impor nessa reta final de partida. Amauri. Aí o Tavinho. Shark Attack. Vitor Real. Não consegue parar, então é match point. Vitor Real foi preparado pro lance, né? Ele foi tanto com a cabeça como com o pé. Mas a bola espirrou ali. Fez espirrar o taco. A bola foi pra trás. 17 a 15. É o match point. Quem vai ver pro serviço agora é o... Não, não é o match point não. É a confirmação aí de quem que vai sacar. A bola foi lá na área viva porque o cara tava tirando foto, né? A bola vale 11. Amauri. Vem pro Sark. Em cima do Vitinho. Vitor Real. Bola espetada. Aí o Amauri. Bota pra baixo. Partiu ou vitória? De novo, né? De novo. Deu Amauri e Tavinho. 18 a 15, Breno. E...